Venho para mais esta notícia que chega, vamos falar da cantora Preta Gil, que está né? Gente lutando contra esta doença, um câncer de intestino, mas antes peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação, feito isso borá, para o vídeo. Preta Gil deu detalhes sobre os efeitos colaterais causados pela quimioterapia. A cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino no início de janeiro e iniciou o tratamento em seguida. Não estou tonta, estou fraca, relatou para os internautas. A atualização foi publicada por Preta nos stories de seu perfil no Instagram. A filha de Gilberto Gil revelou que se sente bem pela primeira vez desde que iniciou as sessões. Depois desses 20 dias de loucura, minha vida virou do avesso. Hoje é o primeiro dia que estou me sentindo melhor, disse a cantora. Hoje estou sem estar tonta, estou fraca, mas estou muito melhor do que estive nesses últimos dias, continuou. Preta agradeceu o apoio dos seguidores e afirmou que utilizará suas redes sociais para publicar atualizações sobre seu estado de saúde. Sigo aqui lutando e vencendo. Preta anunciou o diagnóstico em 10 de janeiro, dias após ser internada com dores no estômago. Em uma publicação no Instagram, a cantora se apegou à fé para se recuperar do câncer. Dias difíceis, de muita reflexão, mas também de uma transformação muito profunda que eu estou passando. Estou muito confiante de que eu vou sair dessa vitoriosa, afirmou. Preta revelou que ficou surpresa ao dar início ao tratamento. Ela contou que passou por três sessões de quimioterapia até o momento, e ao contrário do que imaginava, já sentiu os efeitos colaterais dos medicamentos. Momentos difíceis, mas muito reveladores. Então está foi a notícia a cantora Preta Gil fazendo seu tratamento. E vencendo esta doença, vamos continuar orando pela sua recuperação. Deixe o like e se inscreva no canal.